Já de volta agora com a segunda parte do Cidade Notícias Interativo, confira agora as principais ocorrências policiais do fim de semana. Cleito Rodrigues traz um resumo pra gente. Pois é, a gente vai falar sobre prisões e apreensões realizadas pela Polícia Militar aqui de Teixeira e de Freitas nesse final de semana. Também iremos falar sobre mortes em Itamaraju e Santa Cruz Cabralha. Vamos conferir mais detalhes agora. Uma moto CG Fan 125 cor preta com placa JMN 8410 foi apreendida pela Polícia Militar no bairro Tancredo Neves. Após a abordagem, os policiais constataram que a placa do veículo era outra, MTZ 5870. O piloto e o garupa da moto foram presos. Em outra ação, no mesmo bairro, a Polícia Militar realizou apreensão de drogas. Foram apreendidos 386 gramas de maconha, 6 gramas de cocaína e uma balança de precisão. Um jovem de 20 anos foi assassinado enquanto cortava o cabelo em Itamaraju. Segundo informações, a vítima Hebert Dantas de Jesus possuía passagens pela polícia por envolvimento com o tráfico e também era suspeito de homicídios. Ainda em Itamaraju, um adolescente de 16 anos foi interceptado por criminosos na BA 284. Jefferson apresentava cinco perfurações de arma de fogo nas costas. No local, foram coletadas cápsulas de calibre .380. Também na cidade, uma jovem de 17 anos morreu após ser eletrocutada dentro de casa. Segundo informações, Eduarda estava em casa, em pé, quando encostou em uma tomada de energia e recebeu a descarga elétrica. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Um mecânico foi morto com cinco tiros de pistola calibre .380 em Santa Cruz Cabralha. Os disparos atingiram a cabeça e as costas da vítima. O corpo de André Lima, de 37 anos, estava às margens de uma via. Pois é, Copa do Mundo e além das roupas, muita gente gosta de pintar o cabelo de verde e amarelo. Mas aqui vai um alerta, viu? Os produtos químicos usados para fazer isso podem ser prejudiciais à saúde. Final do ano chegando, Copa do Mundo se aproximando e a criançada gosta de fazer aquela brincadeira, pintar o cabelo e até mesmo fazer algum outro tipo de tratamento químico. Mas o que será que o pessoal acha desses procedimentos em crianças? A gente veio até as ruas aqui da cidade para poder conferir isso. Eu acho muito legal comer o cabelo desse jeito, com piso com a minha idade. É como a criança pintar o cabelo, eu não acho legal. E nem acho bonito também não. Mas é bonitinho do jeito que eles nascem. E além disso é arriscado também? É arriscado também. Não acho legal isso para criança não. Ainda mais nessa época de final de ano. Fui cabeleireira há muitos anos e nunca gostei de fazer de criança. Nunca fiz. Muito, muito, muito. A química é muito forte. Até para adultos, imagina para criança. Tem que olhar se a química não prejudica o cabelo, porque tem que ser pinto o cabelo, pode prejudicar para crianças. Mas tudo é favorável. Para o Cabo do Mundo, brincar, se divertir, pintar cabelo, pintar rosto. Eu mesmo, já quando é mais novo, pintei meu rosto de verde, amarelo, para o Cabo do Mundo, junto com meus amigos. Na minha opinião, eu não deixaria fazer isso. Criança, você acha que é arriscado? Criança tem que ser criança. Tem que brincar, curtir, agora fazer palhaçada em cabelo, usar brinco, isso aí não. Segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Tricologia, adotar qualquer tipo de procedimentos químicos em crianças não é o ideal. Eu contraindico, como médico e tricologista, porta-voz da presidência da Sociedade Brasileira de Tricologia, eu contraindico absolutamente qualquer tipo de procedimento químico até os 15 anos de idade. Agora, se a criançada quiser se divertir, Copa do Mundo, existem esses géis coloridos, verdes, amarelos, de qualquer cor, isso pode ser usado sem problema nenhum, desde que a criança não tenha alergia à corante. Isso é muito importante. Esse gel que vai exclusivamente no fio, colore o fio temporariamente, lavando sai, sem problemas, desde que a criança não tenha alergia à corantes. Agora, pintar cabelo, procedimento químico, leva a risco de morte. Se submeter a determinadas químicas, pode trazer grandes prejuízos no futuro. Foi publicado um trabalho da Sociedade Americana de Câncer, onde mostram que pessoas de etnia afro-americana, após os 70 anos de idade, após os 70 anos de idade, dobraram a incidência de câncer de útero. Então, veja só, mas, doutor, nós estamos falando em crianças e, de repente, nós vamos para os 70 anos de idade, porque esse procedimento é cumulativo. Os ativos fazem uma lesão celular cumulativa. O diretor médico do Instituto do Cabelo de São Paulo ainda aponta outros prejuízos. Existem inúmeras patologias, inúmeras doenças que provocam queda de cabelo nas crianças. A mais comum é a desnutrição, problemas alimentares, onde a criança se alimenta mal e erradamente. Outra situação muito importante que provoca queda de cabelo na criança é a chamada alopecia. Alopecia é calvície, que muitas vezes a gente ouve o termo errado, alopecia, mas a alopecia areata, que é aquele tipo de calvície que forma áreas de calvície e, eventualmente, a queda integral dos fios de cabelo, a chamada alopecia areata total, e se cai em todos os pelos do corpo, a alopecia areata universal. Outra situação que provoca queda de cabelo em crianças são os problemas de micoses, os fungos que se instalam no couro cabeludo, provocando a aparência de rodelas também de alopecia, de calvície, que pode se confundir com alopecia areata. Por isso que é fundamental que a mãe, ao notar os primeiros sintomas, procure seu médico e tricologista de confiança. E ainda sobre saúde, na entrevista com a nutricionista Dani Borges, que vamos assistir agora, informações para quem gosta de fazer dietas de emagrecimento sem consultar um profissional de saúde. Copiar da internet ou fazer a dieta que deu certo com um amigo, isso é um perigo. Se hoje você gasta 2 mil calorias e você quer emagrecer, emagrecer de forma saudável, você precisa comer menos do que 2 mil calorias no dia. E aí esse aporte é individual de pessoa para pessoa. Porque vai variar com o nível de atividade física da pessoa, se ela pratica algum esporte, alguma atividade física, se o trabalho dela é mais sentada, mais em pé, composição corporal, quanto que ela tem de altura, quanto que ela tem de peso, de massa magra, de gordura. Então, por isso que essa quantidade, ela é individual de pessoa para pessoa. Uma pessoa que tem 1,80m, que tem 80kg e tem massa muscular, ela vai necessitar de um aporte calórico maior, mesmo em déficit calórico, mesmo querendo emagrecer, do que uma pessoa que, de repente, tem 1,80, 80kg, mas muito menos massa muscular e mais gordura. Então, por isso que tem essa individualidade biológica, porque a gente está falando de corpo humano, mas não necessariamente você precisa cortar tudo, sair tirando tudo da sua alimentação, principalmente o carboidrato, que o pessoal fala que, ah, preciso tirar o carboidrato para emagrecer. Não, não é bem assim. Você precisa ajustar as calorias, o consumo e a qualidade dos alimentos, gerando um déficit calórico, um balanço energético negativo e comendo um pouco menos de calorias do que você gasta no dia. E o que vai determinar se você tem que tirar o pão, se você tem que tirar o chocolate, é mais uma questão de saúde. E até da pessoa conseguir comer uma quantidade reduzida, porque não é um tipo de alimento de maneira individual, mas é a quantidade dele, o conjunto de alimentos que você come ao longo do seu dia. O que vai te engordar é você comer muito mais do que você precisa por um longo período de tempo. Você não engorda da noite para o dia por causa de um alimento individual, mas sim ao longo do tempo. E também, quanto você está comendo não só daquele alimento, mas de outros alimentos que podem estar gerando um superávit calórico, que é o que a gente chama de comer mais calorias do que você gasta. Existe também aquela questão que muitas pessoas adotam as dietas extraordinárias, beber aquele shake, aquela coisa assim, e isso é preocupante, de certa forma. Claro, com certeza. É preocupante o tipo de dieta, essas dietas da moda, dietas que são inventadas ou que você vê outra pessoa fazendo e não está sendo feita para você. Então, é muito importante que se você quer iniciar uma dieta, principalmente se você é sedentário, se você nunca teve uma alimentação mais saudável, que você procure um profissional para te orientar. Primeiro, porque vai ser mais fácil para você conseguir seguir do que sair por aí cortando tudo sem saber qual é a sua necessidade real. e segundo, porque para a sua saúde isso também é importante, porque tem pessoas que não podem fazer determinados tipos de dieta, sem contar que isso pode levar a uma compulsão alimentar, pode desenvolver um transtorno alimentar nessa pessoa mais adiante. E ela não vai conseguir fazer, porque a maioria dos casos que a pessoa pega da internet, pega essas dietas da moda, ela não consegue fazer e até pior depois. Quando consegue, ela recupera todo o peso, porque não emagrece de forma saudável. Se eu trabalhar somente essa questão da alimentação, eu já consigo obter esse emagrecimento que eu quero? Ou é sempre necessário casar a questão da alimentação com outras questões, com essa questão do exercício físico? Como é que funciona? É sempre legal ter atividade física junto, porque além disso, te ajudar a ter um gasto calórico maior. Quando a gente faz uma dieta, você tem até um certo ponto que você consegue ter um emagrecimento sem praticar atividade física. Depois o seu corpo começa a entrar numa linha estagnada em que você precisa ter um aporte mais de gasto de energia para conseguir emagrecer. Até porque, dependendo da atividade física, ela vai contribuir para o seu ganho de massa e isso também vai contribuir para você conseguir emagrecer mais rápido e de forma saudável. Então, se possível, a atividade física, mesmo que não sejam todos os dias, duas, três vezes na semana, já é de grande valia. Você pode começar com a dieta e depois tentar introduzir depois de uns dois meses que você já está fazendo a dieta, a atividade física, porque ela com certeza vai contribuir e vai acelerar esse processo de emagrecimento e também te deixar mais saudável, que é o caso, por exemplo, de pessoas que têm colesterol alto, triglicerídeo alto. A atividade física vai ajudar nessa redução também, não é só a dieta. O Cidade Notícias, dessa segunda-feira, fica por aqui. Amanhã estaremos de volta ao vivo. Para você, uma excelente tarde. Música Música Legenda Adriana Zanotto